Capítulo 14, nova partida para Creta Cano Creta Cano continuou Depois disso, passei alguns dias com a sensação de que meu corpo estava todo despedaçado. Quando eu caminhava, parecia que não pisava no chão. Quando eu comia, parecia que não mastigava. Quando eu ficava imóvel, parecia que estava caindo sem parar em um abismo sem fundo ou que estava subindo cada vez mais alta, puxada por uma espécie de balão. Eu tinha medo por não conseguir controlar os movimentos e as sensações do meu corpo que se movia por vontade própria sem seguir ordem nem direção. Eu não sabia como controlar esse caos intenso. A única coisa que podia fazer era aguardar em silêncio que tudo se acalmasse assim que chegasse o momento. Informei minha família que não estava me sentindo bem e me tranquei o dia inteiro no meu quarto, praticamente sem comer nada. Esse caos durou uns três ou quatro dias, se não me engano. Depois, tudo parou e silenciou, como se uma intensa tempestade tivesse passado. Olhei ao meu redor e vi o meu próprio corpo. Descobri que tinha me tornado uma pessoa completamente diferente. Era, por assim dizer, a minha terceira versão. A primeira agonizava de intensa e incessante dor. A segunda vivia na perfeita insensibilidade, sem dor alguma. A primeira versão era a meu eu original que não conseguia se livrar de jeito nenhum dos pesados grilhões da dor firmemente presos ao meu corpo. Quando eu tentei romper esses grilhões, quando tentei acabar com a minha vida e fracassei, desencadeia a segunda versão, o meu eu intermediário. Sim, a dor física que causava sofrimento havia desaparecido por completo, mas levando consigo as outras sensações. A vontade de viver, a força física, a concentração, tudo isso desapareceu junto com a dor. Depois de passar por essa etapa transitória e estranha, adquiri um novo eu que ainda não sabia se era o meu eu verdadeiro. Apesar disso, tinha uma vaga intuição de que estava no caminho certo. Creta canou, levantou o rosto e fitou os meus olhos como se esperasse alguma observação de minha parte sobre o que eu acabara de ouvir. As mãos dela continuavam sobre a mesa. Então, quer dizer que, por causa desse homem, você se tornou outra pessoa? Acho que dá para dizer que sim. Assentiu Creta canou, cujo rosto carecia de expressão, parecendo o fundo de um lago completamente seco. O meu corpo passou por uma grande transformação ao ser acariciado e tocado por aquele homem e senti um prazer sexual e racional que nunca havia experimentado antes. Não sei por que isso aconteceu, não sei por que teve que ser proporcionado pelas mãos daquele homem. De qualquer maneira, independentemente do processo, quando percebi, já estava em uma nova versão. E como eu disse, ao fim do caos profundo, procurei aceitar essa nova versão como o meu eu verdadeiro. Até porque, consegui me libertar daquele estado de profunda insensibilidade que, para mim, representava uma prisão sufocante. Ainda assim, uma sensação desagradável me acompanhou por muito tempo como uma sombra. Sempre que eu me lembrava dos dez dedos, sempre que me lembrava do objeto que aquele homem introduziu em mim, sempre que me lembrava da coisa viscosa que saiu das minhas entranhas, ou que senti ter saído, eu ficava inquieta. Sentia uma fúria incontrolável, um grande desespero. Queria apagar todas as lembranças daquele dia, mas não consegui. Afinal, aquele homem abriu algo dentro do meu corpo. Como uma mácula, a sensação de ser aberta à força ficou gravada em mim, assim como a lembrança daquele homem. era uma espécie de contradição, entende? Por um lado, a transformação era pura e correta. Por outro, o agente da transformação era maculado e errado. Essa contradição causou em mim um longo sofrimento. Greta Cano ficou observando as mãos sobre a mesa por um tempo. Depois dessa experiência, parei de me prostituir. Não havia mais sentido em continuar, afirmou ela, cujo rosto continuava sem expressão. você conseguiu parar sem dificuldades? Greta Cano assentiu. Eu simplesmente parei sem avisar, mas não tive problemas. Até que foi bem simples. Estava esperando ao menos um telefonema, mas ninguém me ligou. eles sabiam o endereço e o telefone de casa e podiam me ameaçar, mas não fizeram nada. E foi assim que, aparentemente, eu voltei a ser uma garota comum. Nessa época, eu já havia quitado todas as parcelas do empréstimo que fiz com meu pai e tinha uma poupança considerável. meu irmão mais velho comprou um carro novo com o dinheiro que lhe dei sem fazer a mínima ideia de como consegui a quantia. Levei um tempo para me familiarizar com o meu novo eu. Precisei entender, memorizar e absorver dia após dia como ele funcionava, o que ele sentia e como ele sentia. o senhor entende? A maioria das coisas que eu trazia dentro de mim tinha vazado e se perdido. Eu estava totalmente diferente e ao mesmo tempo praticamente vazia. Era preciso preencher esses espaços aos poucos. Eu precisava construir com minhas próprias mãos tim-tim por tim-tim esse novo eu ou o que formava esse eu. Embora eu ainda estivesse na faculdade, não pretendia voltar a estudar e saía de casa de manhã cedo para ir ao parque e ficar sentada no banco sozinha sem fazer nada. De vez em quando caminhava pelas trilhas do parque e quando chovia ia até a biblioteca para fingir que estava fazendo alguma leitura. Cheguei a passar um dia inteiro no cinema e outro dia inteiro no vagão da linha circular e a manotou. Sentia que flutuava sozinha num espaço completamente escuro sem contar com ninguém para desabafar. Com uma alta canoa eu poderia me abrir mas como mencionei na outra ocasião nessa época ela estava fazendo treinamento espiritual na distante ilha de Malta. Como eu não sabia o endereço dela não tinha nem como mandar cartas por isso precisei superar tudo com minhas próprias forças. Nenhum livro apresentava uma solução para meu problema eu era solitária mas não infeliz pois consegui encontrar apoio em mim mesma pelo menos nessa época eu já tinha adquirido um eu em que podia me apoiar esse novo eu era capaz de sentir dor mas não tão intensa como antes ao mesmo tempo eu tinha criado uma técnica para me distanciar da dor e conseguia me afastar do corpo físico que sofria o senhor entende eu conseguia dividir meu novo eu em dois o eu físico e o eu não físico parece algo difícil quando tento explicar com palavras mas depois de conhecer o jeito fica mais fácil quando sinto dor eu me afasto do meu corpo físico é como fugir para o quarto ao lado sorrateiramente quando chega uma visita indesejada consigo fazer isso com certa facilidade pois percebo a dor que assola o meu corpo e sinto a presença dela só não estou dentro desse corpo e sim no quarto ao lado por isso a dor não consegue me atingir então você consegue se dividir sempre que deseja não respondeu creta cano depois de refletir um pouco no começo eu só conseguia me dividir quando uma dor física invadia meu corpo em outras palavras a chave para minha consciência se separar era a dor depois com a ajuda de Malta Cano passei a conseguir me dividir conscientemente até certo ponto mas isso foi bem mais tarde depois de um tempo recebi uma carta de Malta Cano contando que seu treinamento espiritual de três anos havia enfim acabado e anunciando sua volta ao Japão dentro de uma semana ela dizia que estava voltando para ficar e que não pretendia mais ir para outros lugares Fiquei feliz com o reencontro iminente pois fazia sete ou oito anos que não via minha irmã além disso como comentei antes ela era a única pessoa no mundo para quem eu conseguia abrir o coração no dia em que Malta chegou ao Japão contei tudo o que tinha acontecido comigo ela ouviu a minha longa e estranha história até o fim sem me interromper nem fazer perguntas quando terminei ela soltou um longo suspiro e disse eu não devia ter deixado você sozinha precisava ter ficado ao seu lado para tomar conta de você não sei como não percebi que você estava passando por um problema tão grave talvez porque tivéssemos uma relação muito próxima de qualquer forma eu precisava resolver algumas questões inadiáveis e ir a alguns lugares sozinha eu não tinha escolha respondi que ela não precisava se preocupar com isso que eram meus problemas e que no fim das contas eu estava evoluindo mesmo que aos poucos e devagar Malta refletiu por um momento em silêncio antes de falar acho que essas experiências que você teve nos últimos anos desde que eu saí do Japão foram terríveis e cruéis mas como você disse acho que você está se aproximando aos poucos do seu eu verdadeiro a fase mais difícil já passou e não vai voltar você nunca mais vai passar por isso não vai ser fácil mas você vai conseguir se esquecer de muitas coisas depois de um tempo além disso ninguém consegue viver se não adquirir seu eu verdadeiro ele é como a terra sem ela nada pode ser cultivado você não deve esquecer que o seu corpo foi maculado por esse homem que fez algo que não deveria no cenário mais sombrio você correu o risco de ter se perdido e devagar para sempre no completo vazio felizmente por acaso o resultado não foi negativo pois você não estava manifestando o seu eu verdadeiro e agora conseguiu se libertar do seu eu provisório você teve muita sorte mesmo assim essa mácula continua dentro de você em algum momento precisará se livrar dela lamentavelmente não poderei ajudar pois não sei como acabar com isso cabe a você descobrir um jeito em seguida minha irmã me deu um novo nome Creta Cano como eu tinha renascido e me transformado em uma nova pessoa precisava de um novo nome logo passei a usar esse que me agradava comecei a ajudar Malta Cano nos trabalhos e com a ajuda dela aprendi aos poucos a controlar o meu novo eu e a separar corpo e mente finalmente pela primeira vez desde que me conhecia por gente passei a levar uma vida tranquila claro ainda não aprendi tudo sobre o meu eu verdadeiro ainda faltam muitas coisas mas agora tenho por perto minha irmã que me compreendeu e me aceitou ela me orienta e me protege e chegou a reencontrar Noburo Vataya Creta Canoba lançou a cabeça positivamente sim reencontrei o senhor Noburo Vataya meses atrás no começo de março mais de cinco anos haviam se passado desde que vivia a transformação e comecei a trabalhar com Malta depois daquela noite com o senhor Vataya o reencontro ocorreu quando ele foi consultar Malta em nossa casa mas não conversamos apenas vi o senhor Vataya de relance na porta de casa porém ao ver aquele rosto fiquei paralisada por alguns segundos como se tivesse levado um choque logo percebi que aquele homem tinha sido meu último cliente chamei Malta e contei que aquele tinha sido o homem responsável por me macular hum entendi não se preocupe vou cuidar de tudo disse ela se esconda em algum lugar da casa e não saia ele não pode ver você em hipótese alguma — Segui a risca as instruções de minha irmã, então não sei o teor da conversa que eles tiveram. — Por que será que Noburo Vataya procurou Malta Kanô em casa? — Também não sei — respondeu Creta Kanô, balançando a cabeça. — Quando as pessoas procuram você ou sua irmã, costumam buscar alguma coisa, não é? — Sim, exatamente. — O que buscam? Poderia dar um exemplo? — Buscam de tudo. — Como assim? — Creta Kanô mordeu os lábios por um momento. — De tudo, querem saber o destino, o futuro, essas coisas. — E é possível fornecer esse tipo de resposta? — É sim — respondeu Creta Kanô, apontando para a própria têmpora. — Claro, minha irmã e eu não sabemos de tudo, mas a maioria das respostas está aqui dentro. — Basta entrarmos aqui dentro. — Assim como descer no fundo de um poço? — Sim — apoiei os cotovelos na mesa e respirei fundo. — Sabe, gostaria que me explicasse uma coisa. — Você apareceu no meu sonho algumas vezes. — E apareceu de propósito. — Por livre e espontânea vontade, certo? — Certo — confirmou Creta Kanô. — Apareci porque quis. Entrei em sua consciência e fiz sexo com o senhor. — Você tem esse poder? — Sim — é uma das minhas habilidades. — Nós tivemos uma relação dentro da consciência. — Ao pronunciar essa frase, senti como se tivesse feito um desenho surrealista ousado em uma parede completamente branca. — Repetia as palavras como se verificasse o desenho de longe para ver se não estava torto. — Nós tivemos uma relação dentro da consciência. — Só que eu não pedi nada a você nem buscava a resposta, certo? — Então, por que você fez isso comigo? — Malta me deu essa ordem. — Então, Malta Kanô buscava uma resposta dentro da minha consciência por meio dos seus poderes espirituais. — Por quê? — Será que ela buscava uma resposta relacionada ao pedido de Noburo Vataya ou ao pedido de Kumiko? — Creta Kanô permaneceu calada por um momento. — Parecia hesitante, mas acabou falando. — Não sei. — Também não tenho todas as informações em detalhes. — Quando não sei de tudo, posso agir com mais naturalidade. — Sou apenas um canal. — Quem atribui significado às informações descobertas é Malta. — Só gostaria que entendesse uma coisa, Sr. Okada. — Basicamente, Malta Kanô é sua aliada. — Odeio o Sr. Noburo Vataya e minha irmã sempre pensa no meu bem acima de tudo. — Por isso, acredito que Malta me deu essa ordem pensando no seu bem, Sr. Okada. — Sabe, continuo não entendendo muito bem. — Muitas coisas começaram a acontecer na minha vida depois que você e sua irmã surgiram. — Não estou querendo apontar culpados. — Talvez você e sua irmã estejam fazendo as coisas pensando no meu bem. — Mas, para ser bem sincero, não acho que a minha vida tenha se tornado melhor depois que nos conhecemos. — Pelo contrário, acabei perdendo muitas coisas e outras tantas se afastaram de mim. — Primeiro o gato desapareceu. — Depois foi a vez da minha esposa, que ainda me escreveu uma carta confessando que tinha outro homem há alguns meses. — E eu? — Eu não tenho amigos, nem emprego, nem renda, nem perspectivas, nem objetivo na vida. — Será que o que você e sua irmã estão fazendo vem contribuindo para o meu bem? — Afinal, o que fizeram por mim e por comigo? — Entendo muito bem suas palavras e sua decepção, senhor Okada. — Gostaria de poder explicar tudo ao senhor de maneira clara. — Ai... Dei um suspiro e passei a mão no hematoma da bochecha direita. — Bem, deixe para lá. Foi uma espécie de imunólogo. Não precisa levar em conta o que eu acabei de dizer. Olhando fixamente para os meus olhos, Creta Cano disse. — Sei que muitas coisas aconteceram com o senhor nos últimos meses, senhor Okada. Talvez Malta e eu tenhamos uma parcela de culpa por tudo, mas acredito que são coisas que aconteceriam em algum momento mais cedo ou mais tarde. — E se fatalmente aconteceriam, melhor que acontecessem logo, não? — É o que sinto. — Veja bem, senhor Okada. Poderia ter sido pior. Creta Cano se ofereceu para fazer compras em um mercado da vizinhança. — Eu entreguei o dinheiro e falei que era melhor que ela usasse roupas um pouco mais apropriadas para sair na rua. Ela concordou. Foi ao guarda-roupa de Kumiko e voltou com uma blusa branca de algodão e uma saia verde com estampa floral. — O senhor não se importa que eu use as roupas de sua esposa sem autorização dela? Eu balancei a cabeça. — Kumiko escreveu na carta que eu podia jogar fora todo o guarda-roupa dela. — Ninguém vai ligar que você use essas roupas. Como eu imaginava, as roupas de Kumiko serviram perfeitamente em Creta Cano. Por incrível que pareça, até o número que calçavam era igual. Depois de colocar as sandálias de Kumiko, Creta Cano saiu de casa. Ao ver Creta Cano usando as roupas de Kumiko, senti que a realidade estava mudando mais uma vez aos poucos. Era como se o timão de um gigantesco navio estivesse sendo girado. Assim que Creta Cano saiu, fui para o sofá e me deitei observando distraídamente o quintal. Cerca de trinta minutos depois, ela voltou de táxi carregando três grandes sacolas de compras. Em seguida, preparou ovos com presunto e uma salada de sardinha para mim. — O senhor não tem interesse na ilha de Creta? Perguntou ela de repente quando terminei de comer. — Ilha de Creta? Repeti. — Está falando da ilha de Creta no Mediterrâneo? — Isso mesmo. — Balancei a cabeça. — Não sei. Na verdade, nunca pensei sobre isso. — Não gostaria de ir à ilha de Creta comigo? — Irmos à ilha de Creta juntos? — Sim. — Sabe, estou querendo me ausentar um tempo do Japão. Depois que o senhor voltou para casa, eu fiquei no fundo do poço sozinha refletindo sobre isso. Depois que passei a me chamar Creta, tive vontade de conhecer a ilha. Li muitos livros a respeito e até comecei a estudar grego por conta própria para viver uma experiência lá. Como tenho uma boa reserva, conseguiríamos sobreviver sem problemas por um tempo. Não precisa se preocupar com dinheiro. — Malta Cano sabe que você vai para lá? — Ainda não falei nada, minha irmã, mas acho que ela não vai ser contra se eu falar que já estou decidida. Provavelmente, vai pensar que uma mudança de Ares me fará bem. Trabalhei ao lado dela nos últimos cinco anos como vidente, mas não significa que ela só tenha me usado como seu instrumento. — Em certo sentido, ela estava ajudando na minha recuperação. Acho que ela pensou que eu poderia consolidar meu próprio eu através da consciência ou do ego de outras pessoas. O senhor entende o que estou querendo dizer? Ela estava me fazendo vivenciar o ego de outras pessoas. — Pensando bem, nunca falei para ninguém de maneira clara até hoje. — Quero fazer isso de qualquer jeito. — Na verdade, nunca pensei... — Quero fazer isso de qualquer jeito. — Desde que nasci, a dor sempre ocupou o centro da minha vida. — Poderia dizer que o meu único objetivo era conviver com a dor intensa. Aos 20 anos, fracassei na tentativa de me matar e a dor desapareceu, dando lugar a uma insensibilidade muito, muito profunda. Eu me tornei uma espécie de cadáver ambulante e o grosso véu da insensibilidade envolveu todo o meu corpo. Nessa fase, eu não tinha nada parecido com vontade própria. Então, meu corpo foi maculado pelo senhor Noburu Vataya. A minha consciência foi aberta à força e adquiri o meu terceiro eu, que mesmo assim ainda não era o meu eu verdadeiro. Eu tinha apenas adquirido um recipiente. — Nessa condição, recebi orientações de malta canoa e vários egos passaram dentro de mim. — Até agora, essa tem sido minha vida, que já dura 26 anos. — Tente imaginar, senhor Ocada. — Durante 26 anos, eu não era ninguém. Percebi isso com clareza enquanto refletia sozinha no fundo daquele poço. — Percebi que durante todo esse tempo eu não fui ninguém, que não fui nada. Era apenas uma prostituta. Primeiro uma prostituta do corpo, depois uma prostituta da consciência. — Só que agora estou prestes a adquirir o meu novo eu, que não é mais um recipiente nem um canal. Estou tentando estabelecer o meu novo eu com firmeza e pés no chão. — Compreendo o que quer dizer, mas por que deseja que a gente vá junto para a ilha de Creta? — Por que acho que é a melhor opção para nós dois? — Por enquanto, nenhum de nós tem necessidade de ficar aqui e, se fosse o caso, sinto que seria melhor não ficarmos. — O senhor tem algum plano para o futuro, para a sua vida? — Balancei a cabeça em silêncio. — Nós dois precisamos começar algo novo em algum lugar, disse Creta Cano fitando meus olhos. — E acho que ir para a ilha de Creta não seria um mau começo. — Talvez não seja uma ideia mesmo. — O convite é bem inesperado, mas talvez não seja um mau começo. Respondi. — Creta Cano sorriu para mim. Salvo engano, era a primeira vez que ela sorria. Diante daquele sorriso, tive a impressão de que a história começava a tomar um rumo um pouco melhor. — O senhor ainda tem tempo. Mesmo se eu me preparasse às pressas, acho que não conseguiria partir antes de duas semanas. — Pode pensar com calma até lá. Não sei se conseguirei oferecer alguma coisa ao senhor, senhor Okada. — Acho, inclusive, que não tenho nada para oferecer no momento porque estou vazia, literalmente. — Pretendo preencher esse recipiente vazio aos poucos. — Se o senhor não se importar com isso, posso oferecer minha companhia. — Acho que podemos nos ajudar mutuamente. — A senti com a cabeça. — Entendo. — Bom, mas antes preciso pensar em algumas coisas e resolver outras. — Respondi. — Se o senhor decidir não ir à ilha de Creta comigo, não vou ficar chateada. Vai ser uma pena, mas fique à vontade para fazer sua escolha. — Creta Canô também passou a noite na minha casa. À tarde, ela me convidou para um passeio em um parque nas imediações. Decidi sair de casa e esquecer um hematoma no rosto. — Não posso ficar preocupado com isso o tempo todo, pensei. — Caminhamos na tarde agradável de verão por cerca de uma hora, voltamos para casa e preparamos um jantar leve. Durante o passeio, contei à Creta Canô os detalhes da carta de comigo. — Acho que ela nunca mais vai voltar para casa. — Comentei. — Ela tinha um amante e se encontrou por mais de dois meses com ele. Parece que o caso terminou, mas ela não pretende mais voltar para mim. Creta Canô me escutou em silêncio sem manifestar nenhuma impressão, como se já soubesse de todos esses detalhes. — Provavelmente, quem menos sabia do que estava acontecendo na minha vida era eu. Depois de comermos, Creta Canô disse que queria transar e dormir comigo. Surpreso, respondi com sinceridade. — Não sei o que fazer diante de um convite tão inesperado. Ela me encarou com firmeza e disse — O senhor pode ou não me acompanhar até a ilha de Creta, mas eu gostaria que fizesse sexo com a prostituta Creta Canô pelo menos uma vez. Gostaria que o senhor comprasse meu corpo hoje. — Depois, pretendo deixar para sempre de ser prostituta da consciência e do corpo. Estou pensando até em abandonar o nome Creta Canô. Só que para isso, preciso de uma linha divisória bem clara que mostre que aqui é o fim. — Entendo que você queira uma linha divisória, mas por que precisa ser comigo? — Porque transando com o senhor no mundo real, quero passar através do ser que é o senhor Okada e assim me libertar de uma espécie de mácula que carrego dentro de mim. — Essa será a linha divisória. — Desculpe, mas não posso comprar o corpo de outras pessoas. Creta Canô mordeu os lábios. — Então, vamos fazer o seguinte. — Em vez de me pagar em dinheiro, o senhor poderia me dar algumas roupas de sua esposa. Sapatos também. Tecnicamente, isso corresponderia ao pagamento pelo meu corpo. — Pode ser? — Fazendo isso, o senhor vai salvar minha vida. — Salvar sua vida? — Está querendo dizer que, transando comigo, você vai se livrar da mácula deixada por Noburo Vataya? — Sim, é isso. Fiquei um tempo observando o rosto de Creta Canô. Sem os cílios postiços, seu rosto parecia bem mais infantil do que o de costume. Afinal, quem é Noburo Vataya? Embora seja o irmão mais velho da minha esposa, pensando bem, não sei quase nada sobre ele. — Não sei o que lhe pensa, nem o que busca. Ignoro completamente. A única coisa que sei é que ele me odeia e a recíproca é verdadeira. O senhor Noburo Vataya pertence a um mundo completamente oposto ao do senhor. Explicou Creta Canô, que depois ficou calada, procurando as palavras para continuar. No mundo em que o senhor perde, ele ganha. No mundo em que o senhor é rejeitado, ele é aceito. E vice-versa. Por isso, ele tem verdadeiro ódio do senhor. — Bom, é isso que não consigo entender. Para ele, não passo de um ser insignificante que nem merece atenção. Noburo Vataya tem fama e poder. Já eu sou um zero à esquerda. Por que ele precisa gastar tempo e esforço para me odiar? Creta Canô balançou a cabeça. — O ódio é como uma sombra longa e escura. Normalmente, nem a própria pessoa sabe de onde ele vem. É uma faca de dois gumes. Fere os outros, mas também fere a nós próprios. O ódio que causa uma mágoa profunda nos outros é o mesmo que também causa uma mágoa profunda em nós. Em alguns casos, pode causar até a morte. Não é fácil se livrar do ódio, mesmo querendo. O senhor também precisa tomar cuidado, senhor Okada, pois o ódio é realmente perigoso e praticamente inestirpável quando cria raízes em nosso coração. — Quer dizer que você consegue sentir essa espécie de raiz do ódio que existe dentro de Noburo Vataya? — Consigo — afirmou Creta Canô. — Foi essa raiz que dividiu meu corpo e me maculou, senhor Okada. — Por isso não quero que o senhor Noburo Vataya seja o meu último cliente como prostituta, entende? — Nessa noite, transei com Creta Canô. Depois de tirar as roupas de Kumiko que ela vestia, fizemos sexo. Um sexo silencioso, como uma continuação do sonho. Era como se a relação que tivemos no sonho se repetisse na realidade. Eu abraçava a Creta Canô de carne e osso, a Creta Canô real. Ainda assim, faltava algo e não consegui ter a sensação concreta de estar transando com ela. Durante o ato, de vez em quando, fui assaltado pela ilusão de estar transando com Kumiko. Quando gozei, achei que acordaria do sonho, mas não acordei. Eu tinha gozado dentro dela. Era a mesma realidade. Apesar disso, sempre que reconhecia a realidade, eu tinha a impressão de que ela cada vez mais se tornava ficção. Essa realidade se afastava cada vez mais, se desviava cada vez mais, mas continuava sendo realidade. Senhora Okada, vamos para a ilha de Creta juntos, disse Creta Canô com os braços enlaçados em mim. Aqui não é nosso lugar. Não deveríamos estar aqui. Precisamos ir à ilha de Creta. Se o senhor continuar aqui, com certeza, algo ruim vai acontecer. Tenho certeza. Algo ruim? Muito ruim! Profetizou Creta Canô em uma voz bem límpida e suave, como a do pássaro profeta que vive na floresta. Capítulo 15 Nome correto? O que foi queimado na manhã de verão junto com o óleo de cozinha? Metáfora incorreta. De manhã, Creta Canô não tinha mais nome. Um pouco depois do amanhecer, ela me acordou silenciosamente. Eu despertei, abri os olhos e percebi a luz da alvorada se insinuando entre as cortinas. Depois, vi Creta Canô me fitando ao meu lado sentada na cama. Vestia uma velha camiseta minha e mais nada. Sob a luz da manhã, seus pelos pubianos brilhavam palidamente. Não tenho mais nome, senhor Okada. Disse ela. Ela tinha deixado de ser prostituta, de ser vidente e também de ser Creta Canô. Certo! Você não é mais Creta Canô. Concordei, esfregando os olhos com os dedos. Parabéns! É uma nova pessoa. Mas, se não tem nome, como devo chamá-la de agora em diante? Como devo chamá-la quando estiver de costas, por exemplo? Ela, a mulher que até a noite de ontem era Creta Canô, balançou a cabeça. Não sei. Acho que vou procurar um novo nome. Antes, eu tinha meu nome verdadeiro. Depois, na época de prostituta, adotei um nome artístico que nunca mais pretendo mencionar na vida. Quando deixei de ser prostituta e passei a trabalhar como vidente, Malta Canô me batizou de Creta Canô. Só que agora que não desempenho mais esses papéis e adquiri meu novo eu, acho que preciso de um nome completamente novo. Será que o senhor tem alguma sugestão adequada para meu novo eu? Refleti um momento, mas não me lembrei de nenhum nome apropriado. Acho que cabe a você procurar. Afinal, será uma pessoa nova independente? Mesmo que leve algum tempo, vai ser melhor se você escolher por conta própria. Mas é difícil achar um nome correto. Claro que não é fácil. Até porque, dependendo do caso, o nome representa o que a pessoa é na sua totalidade. Talvez, para mim, também seja melhor abandonar meu nome. Sinto isso. A irmã de Malta Canô sentou-se na cama, estendeu a mão e tocou a minha bochecha direita com a ponta do dedo no local onde deveria estar o hematoma do tamanho da palma da mão de um bebê. Se abandonasse o seu nome agora, senhor Ocada, como poderia chamá-lo? Pássaro de corda. Respondi. Pelo menos, eu tinha um novo nome. Pássaro de corda. Repetiu ela, observando meu nome pairando no ar. É um nome muito bonito. Mas, como é esse pássaro de corda? É um pássaro que existe de verdade, mas eu não sei como é a aparência dele, porque nunca o vi. Só ouvi o seu canto. O pássaro de corda pousa no galho das árvores da vizinhança e dá corda no mundo, devagar, rique, rique. Se não fizer isso, o mundo para de girar. Ninguém sabe disso. Todas as pessoas acham que é um gigantesco, complexo e incrível mecanismo, movimentam o mundo. Mas, estão enganadas. Na verdade, é o pássaro de corda que sobrevoo os quatro cantos, dá um pouquinho de corda em cada lugar, girando uma pequena chave e movimenta um mundo. O mecanismo é bem simples, como o de um brinquedo de corda. Basta girar a chave? Mas, só o pássaro de corda pode fazer isso. Pássaro de corda. Repetiu, creta canô. Pássaro de corda que dá corda no mundo. Eu levantei o rosto e corri os olhos ao redor. Vi o mesmo quarto de sempre, onde dormi por quatro ou cinco anos todos os dias. Porém, o quarto me pareceu curiosamente vazio e espaçoso. Só que, infelizmente, eu não sei onde está nem como é a chave para dar a corda no mundo. Ela colocou o dedo no meu ombro e desenhou um pequeno círculo com a ponta. Deitado de costas, observei, por muito tempo sem me mexer, uma pequena mancha que tinha formato de um estômago. A mancha estava no teto, bem acima do meu travesseiro. Nunca tinha percebido antes. Afinal, desde quando essa mancha está aí? Pensei. Provavelmente já estava no teto antes da minha mudança com o Kumiko. E em silêncio, prendendo a respiração, ficava imóvel no mesmo lugar enquanto o Kumiko e eu dormíamos na cama. Ela só aguardava o momento de ser notada por mim uma bela manhã. Senti o calor da mulher que tinha se chamado Creta Cano ao meu lado. Consegui sentir o perfume do seu corpo macio. Ela continuava desenhando pequenos círculos no meu ombro. Se pudesse, gostaria de estender os braços e abraçá-lo outra vez. Mas não sabia se seria correto ou não. A relação entre as coisas em cima e embaixo, esquerda e direito, estava intrincada demais. Desisti de pensar e continuei observando o teto em silêncio. Até que a irmã de Malta Cano se curvou sobre o meu corpo e me deu um beijo de leve na bochecha direita. Quando seus lábios macios tocaram meu hematoma, senti uma espécie de dormência profunda. Fechei os olhos e prestei atenção no som do mundo. Ouvi um pombo arrulhar em algum canto. Ele era persistente. Repetia, repleto de boas intenções com o mundo. Ele abençoava a manhã de verão e anunciava o início de um novo dia. Mas não é suficiente, pensei. Alguém precisa dar corda. Pássaro de corda, disse a mulher que já tinha se chamado Creta Cano. Acho que o senhor vai acabar encontrando um mecanismo para dar corda. Ainda de olhos fechados, perguntei. Se isso acontecer, se eu achar a chave e conseguir dar corda, será que minha vida retomará o curso normal? Ela abalançou a cabeça em silêncio. Pairava uma espécie de tristeza sutil em seus olhos, que pareciam nuvens flutuando bem no alto do céu. Eu não sei, disse ela. Ninguém sabe, disse eu. No mundo, há coisas que é melhor não saber, dissera o primeiro tenente mamia. A irmã de Malta Cano comentou que queria ir ao salão de beleza. Como ela estava sem um tostão, Vieram para casa só com o próprio corpo, literalmente, eu lhe emprestei dinheiro. Ela saiu com uma blusa, uma saia e as sandálias de Kumiko e foi ao salão de beleza perto da estação. O mesmo que Kumiko costumava frequentar. Assim que fiquei sozinho, passei o aspirador de pó pela casa depois de muito tempo e coloquei as roupas sujas acumuladas na máquina de lavar. Em seguida, abri todas as gavetas da minha mesa e despejei tudo dentro de uma caixa grande de papelão. Pretendia selecionar apenas as coisas importantes e queimar todo o resto. Mas, descobri que não havia quase nada de importante. Quase tudo não tinha importância. Diários velhos, cartas antigas que aguardavam resposta a uma eternidade, agendas obsoletas cheias de compromissos, agendas de endereço com os nomes de quem passara pela minha vida, recortes de jornais e de revistas desbotados, carteira vencida de um clube de natação, manual e garantia do toca-fitas, meia dúzia de canetas esferográficas e lápis usados, números de telefone escritos na folha de um bloco de anotação. Não fazia a menor ideia de quem era o número. Decidi queimar também todas as cartas velhas que estavam guardadas no armário dentro de uma caixa. Quase metade das cartas era de Kumiko. Antes do casamento, trocávamos muitas cartas. No envelope estavam os caracteres pequenos e caprichados de Kumiko. A caligrafia dela não tinha mudado quase nada nos últimos sete anos. Até a cor da tinta era a mesma. Fui até o quintal carregando a caixa grande de papelão, joguei uma boa quantidade de óleo de cozinha por cima, risquei um fósforo e atei fogo. No começo, a caixa de papelão queimou com vigor, mas demorou mais tempo do que eu imaginava até todas as cartas virarem cinza. Como não ventava, a fumaça subiu do chão para o céu de verão em linha reta, lembrando o gigantesco pé de feijão que crescia até as nuvens do conto de fadas João e o pé de feijão. Se escalasse bem alto a fumaça, talvez eu encontrasse o pequeno mundo onde todo o meu passado vivia alegre e feliz. Sentado em uma pedra do quintal, suando, fiquei observando até onde a fumaça subia. Era uma manhã quente de verão que anunciava uma tarde mais quente ainda. Minha camiseta estava encharcada de suor e colada ao meu corpo. Nos antigos romances russos, as cartas costumavam ser queimadas na noite de inverno na lareira. Ninguém queimava as cartas em uma manhã de verão no quintal com óleo de cozinha. Porém, na miserável realidade, as cartas podiam ser queimadas numa manhã de verão por alguém encharcado de suor. Há coisas no mundo que não podem depender das preferências pessoais. Há coisas que não podem esperar o inverno. Quando quase todas as cartas estavam queimadas, apanhei um balde de água, apaguei o fogo e pisei sobre as cinzas que restavam. Depois que terminei de arrumar meus pertences, fui ao cômodo que Kumiko usava para trabalhar e examinei as gavetas da mesa dela. Desde que Kumiko saíra de casa, eu não tinha mexido em suas coisas. Porque achei que não era adequado. Porém, como na carta ela deixava claro que não pretendia voltar nunca mais, não ficaria incomodada mesmo se soubesse que mexia em suas coisas. As gavetas de sua mesa estavam quase vazias. Provavelmente porque ela tinha organizado tudo antes de sair de casa. Só havia envelopes novos, papéis para carta, uma caixa de clipes, uma régua e uma tesoura, meia dúzia de canetas esferográficas e lápis. Talvez ela tivesse deixado tudo arrumado para que pudesse sair de casa a qualquer momento. Não havia vestígios que lembrassem a presença de Kumiko. O que será que Kumiko teria feito com as cartas que mandei? Ela também tinha mais ou menos a mesma quantidade de cartas que eu. Devia guardá-las em algum lugar. Mas não encontrei. Depois, fui até o banheiro e coloquei todos os produtos de beleza em uma caixa. Joguei tudo dentro. Batons, removedor de maquiagem, perfume, presilhas, lápis de sobrancelha, algodões, loções e outros produtos que eu não sabia para que serviam. No fim das contas, não havia muita coisa. Kumiko não era de passar horas se arrumando. Joguei também a escova de dente e o fio dental dela, assim como a toca de banho. Quando terminei, estava exausto. Tomei bastante água e me sentei na cadeira da cozinha. Kumiko tinha deixado também livros que cabiam numa estante não muito grande, além de roupas. Os livros eu podia vender no sebo. O problema era a questão das roupas que Kumiko não tinha mais interesse em usar. Na carta, ela pedira que eu tomasse as providências adequadas. Mas, não mencionou concretamente quais seriam. Eu não sabia se devia vender as roupas dela para um brechó, se devia colocá-las em um saco plástico e jogá-las no lixo, se devia doá-las para o exército da salvação. Na verdade, para mim, nenhuma dessas providências parecia adequada. Bem, não importava. Não precisava ter pressa. Por enquanto, eu podia deixar as roupas como estavam. Talvez, Creta Cano? Ou melhor, a mulher que tinha se chamado Creta Cano pudesse usá-las. Ou talvez, Kumiko mudasse de ideia e voltasse para pegá-las. Por enquanto, a volta dela parecia impossível. Mas, quem podia garantir? Afinal, do amanhã ninguém sabe. E menos ainda do depois de amanhã. Na verdade, ninguém sabe nem do que pode acontecer na tarde de hoje. A mulher, que tinha se chamado Creta Cano, voltou do salão de beleza pouco antes do almoço. Tinha cortado o cabelo bem curto e os fios mais longos não passavam dos 3 ou 4 centímetros. Os cabelos estavam bem fixados com laque ou algo parecido. Como ela tinha tirado toda a maquiagem, no começo não a reconheci. Pelo menos, não parecia mais de Jaqueline Kennedy. Elogiei o novo penteado dela. Você está mais natural e rejuvenescida, mas parece outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Respondeu ela, rindo. Convidei-a para o almoço, mas ela balançou a cabeça. Disse que tinha muitas coisas que precisava resolver sozinha. Sabe, senhor Oka. Pássaro de corda. Corrigiu ela. Acho que consegui dar o primeiro passo como uma nova pessoa. Agora, vou para casa conversar com calma com minha irmã e começar os preparativos para a viagem à ilha de Creta. Preciso tirar o passaporte, reservar a passagem de avião, organizar a mala. Como não estou acostumada, não faço a menor ideia do que preciso fazer. Confesso que nunca viajei. Nunca saí de Tóquio. O convite para eu ir junto ainda está de pé? Perguntei. Claro, disse ela. Acho que essa seria a melhor opção para nós dois. Por isso, gostaria que o senhor pensasse bem sobre a resposta. É algo muito importante. Vou pensar bem. Prometi. Depois que a mulher, que tinha se chamado Creta Cano, saiu de casa, vestiu uma polo nova e uma calça. E, para disfarçar o hematoma, coloquei óculos escuros. Caminhei até a estação debaixo do sol forte, peguei o trem vazio da tarde e fui para Shinjuku. Comprei dois guias turísticos da Grécia na livraria Kinokunia e uma mala média na loja de departamentos Izetan. Em seguida, resolvi entrar e almoçar num restaurante que me chamou a atenção. A garçonete era antipática e estava mal-humorada. Eu me considerava um experto em garçonetes antipáticas e mal-humoradas, mas aquelas superava todas. Aparentemente, ela não gostou de nada, nem de mim, nem do pedido. Enquanto eu tentava me decidir consultando o cardápio, ela não desgudou os olhos do hematoma do meu rosto, fazendo a cara de alguém que acabasse de ler na tira de papel uma previsão das mais sombrias. Durante todo o tempo, senti seus olhos pregados no meu rosto. Pedi uma garrafa pequena de cerveja, mas recebi uma grande depois de um bom tempo. Mesmo assim, não reclamei. Provavelmente, eu deveria agradecer só pelo fato de ter recebido uma cerveja que estava gelada e não estava choca. Se não conseguisse tomar tudo, bastava deixar a metade. Enquanto esperava meu prato, foliei o guia turístico entre um gole e outro de cerveja. Estreita e comprida, a ilha de Creta é a região grega que fica mais próxima da África. Não há ferrovias na ilha e os turistas costumam se locomover de ônibus. A maior cidade é Heraclion e nas imediações ficam as ruínas do Palácio de Quinossos, famoso pelo seu labirinto. A principal atividade industrial é o cultivo de oliveiras e o vinho da região também é famoso. Venta muito na maior parte da ilha e há muitos moinhos de vento. Por diversos motivos políticos, foi a última região grega a se tornar independente da Turquia e, por isso, a cultura e os costumes são um pouco diferentes na comparação com as outras regiões do país. Seu espírito de combate é forte e, durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha era conhecida pelo movimento de resistência contra o exército alemão. Kazantizakis situou o romance Zorba, o grego, na ilha. Essas foram as informações que recolhi nos guias turísticos. Não obtive quase nenhuma informação sobre a vida prática da ilha. Bem, talvez não devesse esperar tanto. Guias turísticos são voltados para quem está de passagem, não para quem está decidido a ficar. Tentei me imaginar morando na Grécia com uma mulher que tinha se chamado Creta Cano. Que tipo de vida levaríamos na ilha? Onde moraríamos e o que comeríamos? O que faríamos e sobre o que conversaríamos o dia inteiro? Quantos meses? Quantos anos duraria essa vida? Não consegui estabelecer nenhuma imagem concreta. Não importa como será a vida na Grécia. Eu posso ir à ilha de Creta, pensei. Posso ir à ilha de Creta e morar com a mulher que tinha se chamado Creta Cano. Fiquei observando, ora os dois guias turísticos sobre a mesa, ora a mala nova no chão. Esses objetos representavam a possibilidade concreta de partir. Para tornar o conceito palpável, eu tinha vindo para Xinjuku adquirir os guias turísticos e a mala. Agora, quanto mais observava as compras, mais atraente me parecia essa possibilidade. Bastava abandonar tudo e sair do país com uma mala. Era simples. A única coisa que eu podia fazer no Japão era ficar trancafiado em casa à espera de comigo. Só que ela não voltaria mais. Tinha sido categórica na carta. Não se preocupe mais comigo. Não procure saber onde estou. Ela escreveu. Naturalmente, eu tinha o direito de continuar me preocupando com comigo, contrariando a sua vontade. Porém, se eu fizer isso, vou me desgastar cada vez mais. Vou me tornar cada vez mais solitário, mais desnorteado e mais impotente. O problema era que ninguém precisava de mim neste lugar. Provavelmente, a melhor coisa a fazer seria ir para a Creta com a irmã de Malta Cano. Como ela mencionara, essa seria a melhor opção para nós dois. Observei a mala no chão mais uma vez. Tentei me imaginar descendo com essa mesma mala no aeroporto de Heraclion. Era o nome do aeroporto da ilha de Creta. Ao lado da irmã de Malta Cano. Tentei me imaginar morando em uma vila tranquila, comendo peixes e nadando no mar azul. No entanto, à medida que imaginava fantasias vagas que pareciam fotos de um cartão postal, nuvens carregadas e sombrias se formavam em meu peito. Enquanto caminhava com a mala nova pelas ruas abarrotadas de Xinjuku, sentia uma espécie de sufoco, de asfixia. Eu tinha a impressão de que não era capaz de controlar os movimentos dos braços e das pernas. Eu perambulava pelas ruas ao sair do restaurante, quando minha mala bateu na perna de um homem que vinha caminhando apressado na minha direção. Ele era jovem e grande, vestia uma camisa cinza e usava boné de beisebol. Estava de fone de ouvido. Eu pedi desculpas, mas ele não disse nada. Se limitou a ajeitar o boné e, estendendo a mão, me deu um empurrão forte no peito. Como eu não esperava, acabei cambaleando, caí e bati a cabeça na parede de um prédio. Assim que caí, ele continuou andando sem mudar de expressão. Até pensei em seguir o sujeito, mas mudei de ideia. Não adiantaria nada. Eu me levantei, soltei um suspiro e limpei a sujeira da calça. Peguei a mala. Alguém juntou os guias que tinham caído e me entregou. Era uma idosa baixinha que usava um chapéu redondo, quase sem aba. O chapéu tinha um formato bem estranho. Quando me entregou os guias, ela balançou a cabeça em movimentos breves, sem falar nada. Ao olhar o chapéu da idosa e seu semblante de quem sentia pena, eu me lembrei, sem nenhuma razão, do pássaro de corda. Ele estava em alguma floresta. Continuei com a cabeça doendo por algum tempo, mas não tinha me machucado, embora um pequeno galo tivesse se formado na nuca. Acho melhor voltar para casa logo, sem perambular por aqui, pensei. Preciso voltar para o beco silencioso. Para me acalmar, comprei um jornal e uma bala de limão em um quiosque da estação. Tirei a carteira do bolso, paguei, e quando estava me dirigindo para a catraca, com o jornal debaixo do braço, ouvi uma mulher gritar atrás de mim. — Ei, moço! — Gritava a mulher. — Ei, moço! Alto! Com hematoma no rosto! Ela estava me chamando. Era a vendedora do quiosque. Voltei sem saber o que estava acontecendo. — O senhor esqueceu do troco! Avisou. Ela me entregou as moedas, o troco para uma nota de mil ienes. Eu agradeci e peguei o dinheiro. — Desculpe mencionar o hematoma! Disse ela. — Falei sem querer, já que não sabia como chamar o senhor. Eu balancei a cabeça com um sorriso no rosto, como se não me importasse. A mulher me encarou. — O senhor está encharcado de suor! Está passando mal? — Não! É só o calor! Estava caminhando debaixo do sol! Estou bem, obrigado! Peguei o trem e sentado li o jornal. Não tinha me dado conta, mas fazia muito tempo que não li as notícias. Comico e eu não assinávamos jornal. No caminho para o trabalho, ela comprava o exemplar da manhã de vez em quando em uma lojinha da estação e o trazia para casa pensando em mim. Então, eu costumava ler o jornal do dia anterior, na manhã seguinte, mas para conferir os classificados. — No entanto, desde o sumiço de Comico, já não havia ninguém para comprar o jornal para mim. Passei os olhos por todas as páginas de ponta a ponta, mas nenhuma notícia despertou meu interesse. Não havia nenhuma informação imprescindível. Depois que fechei o jornal, comecei a olhar os anúncios de revistas semanais suspensos no vagão, um por um, quando o nome Noburo Vataya me chamou a atenção. Na manchete de uma das revistas, havia uma chamada em caracteres bem grandes. repercussão do lançamento da candidatura política do Sr. Noburo Vataya. Fiquei olhando por muito tempo os caracteres que formavam Noburo Vataya. Ele não estava brincando? Queria mesmo ser político? — Só a candidatura dele já é motivo suficiente para eu sair do Japão. Pensei. Pensei. Ao saltar na minha estação, peguei o ônibus e voltei para casa carregando a mala vazia. A casa parecia estar sem vida, mas mesmo assim, senti um grande alívio quando cheguei. Depois de descansar um pouco, fui tomar um banho. O banheiro já não carregava mais vestígios de comico. A escova de dentes, a touca de banho, os cosméticos e os produtos de limpeza, tudo tinha desaparecido. As meias calças e as calcinhas não estavam mais penduradas e o shampoo dela também tinha sumido. Ao sair do banho e enxugar o corpo com a toalha, pensei que deveria ter comprado a revista com a repercussão sobre a candidatura de Noburo Vataya. Fiquei cada vez mais curioso para saber o que estava escrito no artigo. Depois, balancei a cabeça. Se ele queria seguir carreira política, o problema era dele. No Japão, quem quisesse se candidatar tinha esse direito. Sem contar que, na prática, eu não tinha mais nenhuma relação com ele, agora que Kumiko tinha me abandonado. Logo, não era mais da minha conta o tipo de vida que ele levaria daqui para frente. Assim como não era da conta de Noburo Vataya o tipo de vida que eu levaria daqui para frente. Ponto final. Ótimo! Deveria ter sido assim desde o início. Mas não consegui expulsar da minha mente a manchete da revista. Durante a tarde, organizei os armários e arrumei a cozinha. Porém, por mais que tentasse, os grandes caracteres que formavam Noburo Vataya no anúncio surgiam bem diante dos meus olhos, como uma imagem persistente, como o distante toque de telefone na casa vizinha, atravessando a parede e chegando até meus ouvidos. O telefone continuava tocando sem parar, sem que ninguém atendesse. Procurei me convencer de que o som do telefone não existia. Procurei fingir que não ouvi o toque, mas não adiantou. Vencido, caminhei até a loja de conveniência mais próxima e comprei a revista. Sentado na cadeira da cozinha, li o artigo enquanto tomava chá preto gelado. O famoso economista e crítico Noburo Vataya está considerando lançar sua candidatura na próxima eleição para a Câmara Baixa, pela província de Nigata, distrito de X, começava o artigo. Havia uma breve apresentação do candidato. O nível de formação, os livros publicados e a atuação nos meios de comunicação nos últimos anos. Noburo é sobrinho de Yoshitaka Vataya, membro da Câmara Baixa eleito pelo distrito de X, da província de Nigata. Yoshitaka declarou que vai se aposentar por motivos de saúde e como não tem sucessor à altura, muitos acreditam que, se tudo correr bem, indicará o sobrinho Noburo Vataya para ocupar sua vaga. Se o apoio acontecer, é quase certo que Noburo será eleito considerando a forte base eleitoral do tio, assim como a fama e o potencial do jovem candidato. Prosseguia o artigo. Bem, eu diria que há 95% de chance de Noburo concorrer ao pleito. Os detalhes ainda vão ser acertados, mas como há interesse do próprio Noburo, acredito que as coisas devem se arranjar da melhor forma. afirmava uma figura influente da região. Havia também um longo posicionamento de Noburo Vataya. Oficialmente ainda não decidi concorrer à eleição. Começava ele. Sim, recebi essa proposta, mas tenho meu planejamento e não vou aceitar sem refletir primeiro. A questão não é tão simples assim. Talvez o que busco no mundo político seja bem diferente daquilo que as pessoas buscam em mim como candidato. Por isso, ainda teremos que conversar muito para acertar os ponteiros. Quando as partes chegarem a um acordo e ficar decretada a minha candidatura a membro da Câmara Baixa, quero entrar para ganhar. Depois de eleito, não pretendo ser um aventureiro, um voto a mais para o partido. Tenho apenas 37 anos e se decidir por esse caminho, terei uma longa carreira política pela frente. Tenho visão objetiva e potencial para convencer eleitores. Sem dúvida, vou agir com base em uma estratégia e uma perspectiva de longo prazo. Minha meta inicial será para daqui a 15 anos. Ainda no século XX, pretendo ocupar um posto em que possa promover o estabelecimento de uma identidade clara da nação japonesa. Essa é a minha meta, por enquanto. Pretendo fazer com que o Japão deixe sua posição política marginal e se torne uma nação modelo na esfera cultural e política. Em outras palavras, pretendo promover uma reestruturação da nação japonesa. Está na hora de abandonarmos a hipocrisia e de estabelecermos a nação na lógica e na ética. Não bastam frases de efeito nem retóricas rebuscadas que não levam a lugar nenhum, e sim uma imagem clara e definida. Está na hora de propagarmos essa imagem clara como nação. Os políticos devem se empenhar em estabelecer o consenso nacional e popular dessa imagem. A nossa despropositada política atual acabará transformando o Japão em uma gigantesca água-viva que vive à mercê do fluxo da maré. Não tenho interesse em idealismo nem em sonhos. Estou falando apenas daquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito tem que ser feito a qualquer custo. Tenho uma proposta política concreta para isso e pretendo dar detalhes em breve de acordo com o andamento da situação. De modo geral, o artigo da revista parecia favorável a Noburo Vataya. Crítico de política e de economia com uma mente aguçada, Noburo Vataya parecia como muito competente e tinha eloquência reconhecida por muitos. Jovem e nascido em uma boa família, a carreira política parecia um quadro promissor. Nesse caso, a perspectiva de longo prazo, mencionada com uma visão tão realista, poderia deixar de ser sonho e se concretizar. A possibilidade de sua candidatura foi recebida com animação por muitos eleitores. Ainda assim, como ele concorreria em um distrito eleitoral conservador, o fato de ser divorciado e solteiro representava certo obstáculo, embora sua juventude e competência fossem mais do que suficientes para compensar os pontos negativos. Noburo Vataya também poderia atrair muitos votos do público feminino. Apesar disso, o artigo terminava em tom crítico. Entretanto, o fato de Noburo Vataya concorrer herdando a base eleitoral de seu tio pode ser encarado como uma forma de pegar carona na velha política que ele tanto critica. A nobre visão de Noburo Noburo Vataya é bastante convincente, mas sua eficácia prática deveria ser julgada com base em seus próximos passos. Depois de terminar a leitura do artigo sobre Noburo Vataya, joguei a revista no cesto de lixo da cozinha. Em seguida, comecei a fazer a mala colocando as roupas e os artigos necessários para a viagem à ilha de Creta. Não fazia a menor ideia do rigor do inverno de lá. Pelo mapa, a ilha ficava bem próxima à África, porém, dependendo da região africana, fazia muito frio no inverno. Apanhei e coloquei na mala uma jaqueta de couro, dois suéteres e duas calças, duas camisas de manga comprida e três de manga curta, uma jaqueta de tweed, camisetas e shorts, meias e cuecas. chapéu e óculos de sol, roupa de banho, toalha, um necessaire. Mesmo com tudo isso, só preenchi metade da mala. No entanto, não conseguia me lembrar de mais nada necessário. Fechei a mala mesmo assim e, nessa hora, tive a sensação de que estava realmente prestes a deixar o Japão. Deixaria minha casa e meu país com uma bala de limão na boca, fiquei observando a mala nova por um tempo. Depois, me lembrei do nada que Comico não tinha levado nenhuma mala ao sair de casa. Ela saíra em uma manhã ensolarada de verão apenas com uma pequena bolsa, além da blusa e da saia retiradas na lavanderia em frente à estação. Tinha levado menos coisas do que eu que pretendia viajar para o exterior. Depois, pensei nas águas vivas. A nossa despropositada política atual acabará transformando o Japão em uma gigantesca água viva que vive à mercê do fluxo da maré. Afirmara Noburo Wataya. Será que alguma vez ele já tinha examinado uma água viva de verdade de perto? Provavelmente não. Eu sim. Vi com meus próprios olhos águas vivas do mundo todo ao lado de Comico. É bem verdade que contra minha vontade. Comico contemplava com admiração os movimentos tranquilos e delicados das águas vivas quase sem falar nada parando diante de todos os aquários. Estávamos no nosso primeiro encontro mas parecia que ela tinha se esquecido completamente de mim. Nessa exposição havia águas vivas de todos os formatos e espécies. Águas vivas em formato de sino de guarda-chuva de bexiga de disco e de caravela. Comico ficou fascinada por todas. depois oferecia a ela um livro ilustrado de águas vivas. Provavelmente Noburo Vataya não sabe mas algumas espécies de água viva tem ossos e até músculos. respiram oxigênio e evacuam tem espermatozoides e óvulos fazem belos movimentos usando seu guarda-chuva e os seus tentáculos não vivem apenas a mercê do fluxo da maré longe de mim defender as águas vivas mas elas também têm um propósito de vida a sua maneira. escute Noburo Vataya disse eu em voz alta tudo bem você se tornar um político claro você é livre para fazer o que quiser da sua vida não é problema meu só quero dizer uma coisa é um erro ofender as águas vivas usando uma metáfora incorreta depois das nove da noite o telefone começou a tocar mas não atendi na hora observei fixamente o aparelho tocar sobre a mesa e pensei quem será quem será dessa vez e o que quer de mim depois descobri quem era era a mulher misteriosa não sei porque tive essa certeza ela estava naquele quarto escuro e estranho me procurando no quarto ainda pairava o perfume pesado e asfixiante de pétalas ainda pairava o intenso desejo sexual da mulher eu posso fazer tudo o que você pedir até as coisas que sua esposa não faz de qualquer maneira não atendi o telefone que tocou dez vezes e parou antes de tocar mais doze vezes depois se calou definitivamente o silêncio que se seguiu era bem mais profundo do que o anterior meu coração batia alto fiquei observando por muito tempo a ponta dos meus dedos imaginei meu sangue sendo bombeado pelo coração e atingindo a ponta dos dedos em seguida cobri o rosto com as mãos em silêncio e suspirei fundo apenas o som seco do relógio tic tac ressoava na sala rasgando o silêncio fui até o quarto e sentado no chão observei por um bom tempo a mala nova ilha de creta pensei sinto muito mas vou mesmo a ilha de creta já estou um pouco cansado de viver essa vida de toro ocada eu o homem que tinha se chamado toro ocada resolvi ir a ilha de creta com a mulher que tinha se chamado creta cano afirmei em voz alta eu não sabia quem me dirigia mas me dirigia a alguém o relógio seguia marcando o tempo tic tac tic tac tic tac seu som parecia em sintonia com as batidas do meu coração seu som parecia tic tac tic tac tic tac